Oi amores, cheguei aqui na Leroy Merlin e começando a nossa pesquisa por esse armário com espelho tem esse nicho lindo, gente, R$ 269,90 esse é a pronta entrega, a Cuba R$ 124,90 e a bancada R$ 299,90 vou mostrar para vocês também, caixa organizadora R$ 29,90 tem muita variedade aqui, gente, de utilidades domésticas gabinete e espelho para banheiro e olha, aqui pessoal, esse kit tem o espelho com essa prateleira e o gabinete R$ 554,90 e olha isso, gente bem bacana e se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like e inscreva-se para ser recomendado no próximo vídeo Cuba R$ 379,90 e o gabinete com espelho R$ 609,90 pastilha de vidro elas custavam R$ 28,90 e hoje com desconto R$ 19,90 a cada peça tem preta, vermelha, laranja, verde e amarela aqui eu encontrei MOP R$ 94,90 também está com desconto custava R$ 114,90 lembrando que todos os dias faço tour pelas lojas para comparação de preços chuveiro R$ 109,90 esse é hidra ducha eletrônica e já deixa nos comentários o que você está pesquisando assim compartilha nos próximos vídeos mini aquecedor R$ 99,90 tem outros vídeos aqui no canal da Leroy Merlin confira as playlists plafom 25 centímetros uma lâmpada R$ 21,90 a partir da segunda unidade sai mais barato aqui é plafom R$ 199,90 no saldo esse gente pendente R$ 169,90 R$ 119,90 são algumas peças aqui no saldo pendente R$ 109,90 a partir de 3 sai mais barato e olha gente cortina R$ 79,90 R$ 280,00 por R$ 2,40 duas folhas custava R$ 2,99 R$ 2,99 R$ 2,99 encontrei essas estampas e olha aqui aqui tem várias utilidades domésticas decoração almofada por R$ 79,90 é cada coisa fofa gente e olha só R$ 18,29 panos multiusos capas para almofadas diversas R$ 29,90 tem lisa são várias estampas diferentes tapete pelego R$ 149,90 e olha que fofura tem algumas cores por aqui e a almofada R$ 99,90 porta detergente R$ 19,79 tem esse maior de R$ 33,90 aquece corredor R$ 29,90 organizador de pia R$ 15,29 as lixeirinhas pessoal tem de R$ 29,90 R$ 31,90 tem várias cores vermelha azul branca preta e olha isso tem essa cor também esse modelo R$ 32,90 e a R$ 25,90 tem o kit com dispenser duas peças R$ 73,90 caixa organizadora R$ 29,90 capa de almofada R$ 19,90 já deixa seu like inscreva-se para receber a próxima pesquisa assim você será recomendado deixando o seu gostei tem mais capas de almofadas cooktop cooktop R$ 629,90 Fischer cinco bocas e olha gente R$ 354,90 duas bocas esse é Fischer R$ 464,90 cooktop por indução por indução da Fischer e esse R$ 179,90 fogão elétrico forno elétrico Fischer 44 litros tem dourador e olha gente esse é R$ 674,90 e esse de inox R$ 734,90 e olha isso gente R$ 34,90 protetores de pia aqui é R$ 20,90 fruteiras promadas R$ 119,90 e essas gold roses R$ 129,90 a preta também e olha só R$ 31,90 porta rolo descanso de panelas R$ 29,90 tem de R$ 49,90 porta guardanapos e olha tem um suportezinho aqui e aqui R$ 29,90 para você organizar gavetas porta cápsula R$ 72,90 suporte para oito xícaras R$ 34,90 também na linha cromado cooktop é a gasb e volt R$ 469,90 é da Fischer e forno elétrico R$ 1149,90 inox capacho R$ 49,90 pessoal e olha isso de fibra de coco tem várias estampas uma mais linda que a outra e aí deixa nos comentários qual você mais gostou a que eu mais gostei foi essa de Joaninha gente achei linda e olha isso para não ficar de fora das próximas pesquisas inscreva-se e deixa seu like aqui tem mais capacho ultra absorvente R$ 69,90 e olha que bacana vem uma unidade eu ainda não conhecia desse modelo gente você conhece deixa nos comentários passadeira R$ 34,90 1 metro a partir de 2 metros R$ 29,90 tem todas essas estampas e olha pessoal vou mostrar algumas cozinhas para vocês e olha isso são lindas vou começar pela Gabi e você pode comprar também por módulos ou ela completa tem bastante espaço gavetas balcão se for essa torre R$ 449,90 aqui são as medidas e o bacana que você vai poder colocar aí seu forno elétrico micro-ondas e essas três portas R$ 254,90 é o armário aéreo e o gabinete R$ 364,90 e a cozinha completa R$ 1,069,70 o forno elétrico R$ 734,90 R$ 44,00 é ficha tem mais uma cozinha essa é a cozinha modular string você também pode comprar ela completa ou só módulos e aí eu vou falar para vocês o preço de cada módulo tem o balcão o armário superior R$ 294,80 e a torre paneleiro R$ 579,90 o armário basculante R$ 959,90 e o balcão R$ 479,70 esse outro balcão R$ 719,90 é um gabinete ela completa R$ 3,040,20 aqui eu encontrei mosaico canjiquinha R$ 41,90 cada peça 28 por 28 centímetros como é produto de decoração não é tão barato né gente mas é lindo cozinha modular provençal também você pode comprar cada módulo se for esse armário aéreo R$ 959,90 gabinete R$ 1.279,90 tem as gavetas olha isso gente que gracinha balcão de canto R$ 884,70 olha que tampo lindo esse outro balcão R$ 485,70 e o bacana que você pode escolher a peça que você quiser levar pra casa completo R$ 3.784,30 kit box frontal vidro R$ 549,90 e custava R$ 699,90 e aqui são as medidas R$ 100,90 esse outro box para ducha R$ 799,90 box a pronta entrega custava R$ 984,90 e aqui são as medidas tem outros por aqui da próxima vez mostro mais pra vocês e aqui gente kit lavatório com espelho eu gostei desse gente olha isso vidro R$ 1.069,90 se for com a instalação sai tudo por R$ 1.218,90 e o pessoal diz que é bem bacana porque você pode lavar não é de madeira né gente é bem legal e aqui ó porta sabonete R$ 84,90 porta escova R$ 72,90 não são tão baratos mas são produtos de decoração e aí há quem goste aqui gente R$ 894,90 também é bem bacana nesse lavatório torneira R$ 169,90 e olha arranjo R$ 23,90 R$ 74,90 porta sabonetes tem mais barato já compartilhei aqui também no canal e aí como tinha muita sugestão pra trazer desse modelo trouxe pra vocês aqui vende pra todos os bolsos e gostos assim pessoal R$ 1.049,90 R$ 679,90 são os lavatórios são bem chique gente achei bem bonito e aqui é porta objeto R$ 59,90 e bandeja R$ 99,90 de pedra aqui gente torneira de R$ 49,90 e olha isso tem lavatório coluna R$ 52,90 R$ 63,90 pra quem pediu mais baratinho tem esse modelo e esse gabinete R$ 314,90 no próximo vídeo vou trazer outros mais baratinhos também pra vocês aqui é purificador de água R$ 299,90 R$ 399,90 tem de vários preços e já deixa seu like inscreva-se pra não perder o próximo vídeo aqui são cortinas e hoje R$ 199,90 ela custava R$ 479,90 de bambu vou levar uma persiana dessa pra casa que eu gostei bastante e é isso que eu pude mostrar espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se deixa seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa e até a próxima e até a próxima